Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo neste tempo em que nós estamos conversando sobre a ressurreição de Jesus este bonito tempo pascal que nós estamos vivendo ainda nessa oportunidade que Dom Alberto nos deu de poder mais uma vez estar refletindo com você, caro irmão, caro irmã todos aqueles que nos acompanham pela nossa TV Nazaré Dom Alberto que está na Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil em Aparecida e portanto nós estamos aqui podendo ter essa alegria de falar para você e sobretudo sobre os evangelhos da ressurreição de Jesus nós percebemos que falar da ressurreição de Jesus comporta perceber uma descrição que nós encontramos nos quatro evangelhos é aquilo que nós estamos conversando ao longo desses programas já que nós estamos vivendo este tempo bonito que é o tempo pascal poder entender que a Páscoa do Senhor tem sentido a partir da descrição unânime dos quatro evangelistas sobre este fato de que Cristo venceu a morte Cristo ressuscitou, Cristo está vivo no meio de nós esta é a centralidade da nossa fé foi isto que os apóstolos ao longo de suas vidas sobretudo depois que Jesus ressuscitou, subiu aos céus e portanto deu a eles o mandato de poder anunciar a sua palavra, de poder dizer e fazer discípulos todos os povos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como nós vemos no evangelho de Mateus assim, até hoje, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós vivemos na igreja é graças à pregação desses apóstolos e então nós estamos vendo, já vimos no evangelho de Marcos a descrição da ressurreição de Jesus vimos no evangelho de Lucas, no último programa passando assim de uma maneira bem rápida e sintética sobre a descrição que São Lucas faz da ressurreição de Jesus e um dado interessante que Lucas acrescenta na narração da ressurreição é que depois que os apóstolos percebem que a tumba de fato está vazia eles ficam perplexos, eles ficam pensando o que poderá ter acontecido e aí então, Lucas é aquele que nos dá a descrição tão conhecida por todos nós que é dos discípulos de Emmaus e assim então, se você quiser nos acompanhar, pegue a sua Bíblia e assim nós podemos juntos poder percorrer este bonito trecho do evangelho de Lucas no capítulo 24, versículos de 13 a 42 ou seja, é de fato um texto bem consistente é um texto grande do qual cada detalhe nos fala muito sobre aquilo que de fato foi a experiência dos apóstolos de poder então entender como foi o reconhecimento de Jesus aqui, meus irmãos e irmãs, é um dado interessante os discípulos, tanto os discípulos como também as próprias mulheres que foram ao sepulcro no primeiro dia da semana como nós vimos nos primeiros versículos dos capítulos os discípulos que falam sobre a ressurreição tanto em Marcos como agora em Lucas elas ficam sem reconhecer de fato Jesus também os discípulos na primeira aparição que ele faz não começam assim como que acreditando que era ele que estava ali tanto que no terceiro domingo da Páscoa no evangelho que nós escutamos em nossas paróquias e comunidades nós vimos que por mais que Jesus aparecesse ali aos discípulos eles ficaram surpresos, mas cheios de alegria e então Jesus diz eis aqui minhas mãos, toca em mim, vejo e sou eu mesmo não tenhas medo então vamos ver agora como é que Jesus aparece a esses discípulos que estão caminhando para a cidade de Emmaus e assim então ele aparece já ressuscitado e assim então começa no versículo 13 do capítulo 24 dizendo eis que dois deles viajavam neste mesmo dia para uma aldeia chamada Emmaus a 60 estádios de Jerusalém ou seja, é uma cidade que ficava próxima a Jerusalém e o que é interessante é que Lucas diz depois que ele faz a narração da ida das mulheres ao sepulcro lá no encontro o Senhor vão dizer aos discípulos Pedro é aquele que vai ao túmulo encontra vazio e aí ele volta perguntando-se o que que está o que que deve ter acontecido o que aconteceu e neste mesmo dia que é interessante no detalhe do evangelho de Lucas neste mesmo dia portanto eles caminhavam e conversavam sobre todos esses acontecimentos ora, enquanto conversavam e discutiam entre si o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo daqui já podemos fazer uma quem sabe reflexão para a nossa vida hoje também Jesus é aquele que caminha conosco é aquele que até hoje em nossa vida está sempre do nosso lado está do nosso lado na sua palavra que nós escutamos todos os dias se nós quisermos na liturgia Jesus que caminha conosco nos sacramentos da igreja todas as vezes em que nós nos recebemos também Jesus está presente quando nós temos a oportunidade de oferecer ao irmão uma ajuda olhando para o irmão para o irmão poder dizer que está também a presença de Jesus é dessa forma que Jesus se apresenta a cada um de nós pondo-se a caminhar conosco este caminhar conosco é algo muito interessante para a nossa vida porque diante de tantas dificuldades que muitas vezes nós vivemos diante de tantas situações em que exigem da nossa fé exigem de todas as nossas certezas e convicções no que diz respeito ao que pode existir além de nossa vida Jesus é aquele que põe-se a caminhar conosco e assim então vamos continuar vendo o que que diz então o trecho do evangelho seus olhos porém estavam impedidos de reconhecê-lo eles lhes disse que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando e eles pararam com o rosto sombrio e eles pararam com o rosto sombrio é Jesus que pergunta aos discípulos o que ides conversando o que palavras são essas que vocês trocam e eles com o rosto sombrio para dizer que não tinha sido fácil naquela situação aquele clima que estava acontecendo quer dizer os discípulos eles estavam perplexos eles estavam se perguntando ainda o que que de fato poderia ter acontecido no que diz respeito a tudo que eles acreditaram tudo aquilo que eles colocaram como confiança naquela pessoa Jesus e de repente foi crucificado foi morto e quem sabe até esses discípulos ainda não tinham recebido a notícia de que ele não tinha sido encontrado no túmulo nós então estamos vendo que esses discípulos que passaram a ver esse homem estranho que chega no meio deles e pergunta que palavras trocais ou seja que palavras são essas enquanto caminhais e o próprio Lucas então nos dá uma informação e eles pararam com o rosto sombrio um deles chamado Cleopas lhe perguntou tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias ficaram também surpresos de saber que um homem com certeza com o teu que deve ter acontecido daquilo que diz respeito a condenação de Jesus tudo que aconteceu na cidade de Jerusalém como é que aquele homem vai perguntar o que aconteceu então pelo caminho e aí então eles começaram quais e eles responderam o que aconteceu a Jesus o Nazareno que foi um profeta poderoso em obra em palavra diante de Deus e diante de todo o povo nossos chefes dos sacerdotes e o entregaram para ser condenado a morte e o crucificaram nós esperávamos mas com tudo isso faz três dias que todas essas coisas aconteceram então eles estão contando a história de fato do que está acontecendo do que aconteceu nesses últimos dias descritos por eles lá em Jerusalém e explicam para este homem este forasteiro que para eles então ainda não era Jesus não reconheceram como tendo sido Jesus e assim então nós percebemos que esse homem vai começando a fazer perguntas quais nós esperávamos dizem os discípulos para Jesus nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel mas com tudo isso faz três dias que nossos que todas essas coisas aconteceram e é verdade que algumas mulheres tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito mas não o viram então eles contaram a história daquilo que tinha acontecido a este homem ao próprio Jesus aquele que foi então o protagonista de tudo o que aconteceu e sobretudo daquilo que é o rosto sombrio desses discípulos o próprio Jesus aquele que de fato eles colocaram toda a confiança toda a vida e de repente não está mais e eles por alto sabem de algumas informações e de repente dizem ao próprio Jesus e olha o que é interessante a resposta de Jesus já dizendo para eles ó insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória vamos perceber meus irmãos e irmãs que vendo essa frase de Jesus como resposta aquilo que os discípulos disseram ó insensatos de coração e lentos para crer tudo que os profetas anunciaram quem sabe para esses discípulos de fato estavam ainda duros de coração não tinham sido totalmente abertos totalmente livres para poder entender aquilo que Jesus quem sabe muitas vezes tinha falado para os discípulos tinha anunciado quantos são os anúncios que Jesus faz dizendo que o filho do homem precisaria sofrer e nem tanto quem sabe de Jesus mas se fosse ainda mais a fundo no próprio antigo testamento pudessem começar a ligar o antigo testamento com a pessoa de Jesus ou seja é um processo que eu considero um processo muito bonito dos discípulos porque eles começam de fato a crescer eles começam a falar realmente a partir do zero a partir próprio daquilo que Jesus na sua vida falou porém eles ainda não tinham colocado toda a sua confiança e agora eles estão experimentando mais do que nunca o que é a crise o que é a escuridão de terem visto um homem que falou tantas coisas boas falou tantas mensagens bonitas e que agora de repente para eles parece que contaram histórias de que ele estaria vivo mas que não estavam acreditando muito e a palavra de Jesus com insensatos e duro e lentos de coração para crer em tudo que os profetas anunciaram vamos ficar meus irmãos e irmãs ainda com essa frase quem sabe essa frase de Jesus também sirva para nós hoje em tantas situações em nossas vidas quando procuramos entender a nossa fé como procuramos dar respostas aquilo que o Senhor nos diz o que o Senhor nos faz viver em nossas vidas quem sabe somos muitas vezes fechados para poder entender o que ele quer dizer o que ele quer falar para cada um de nós voltaremos logo mais com o nosso programa conversa com o meu povo voltamos com o nosso programa conversa com o meu povo falando hoje sobre o aspecto da ressurreição de Jesus na descrição do evangelho de Marcos de modo mais particular sobre os versículos de 13 a 43 do capítulo 24 que fala sobre os discípulos de Emmaus essa bonita leitura e esse detalhe que nos dá realmente Lucas no que diz respeito a uma das tantas aparições que Jesus fez aos discípulos e que podem também nos ajudar muito a compreender a realidade com a qual essa ressurreição é tão profunda e de fato é tão vivida na vida de cada um de nós nós então vimos que Jesus responde aos discípulos mesmo eles ainda não reconhecendo que era Jesus dizendo ó insensatos e lentos de coração para crer em tudo aquilo que os profetas anunciaram não era preciso que o Cristo sofresse para que entrasse na sua glória e aí então olha só essa parte de fato profunda e interessante e começando por Moisés e por todos os profetas interpretou-lhes em todas as escrituras o que a ele dizia respeito de fato nós percebemos então que Jesus é aquele que explica desde Moisés passando pelos profetas todas as escrituras aquilo que dizia respeito a ele e interessante que por muitas ocasiões tanto da espiritualidade como estudos e documentos se retomaram sempre este trecho este versículo do evangelho para poder dizer o quanto que Jesus explica o quanto que Jesus catequiza e fala dele mesmo no que diz respeito até mesmo a ligação com o Antigo Testamento e imagino o quanto que os profetas então o quanto que desculpem os discípulos entendendo e escutando começaram a perceber que existia algo diferente e continua-se então na leitura dizendo aproximando-se da aldeia para onde iam Jesus simulou que ia mais adiante eles porém insistiram dizendo permanece conosco pois cai a tarde e o dia já declina permanece conosco pois a tarde cai e o dia declina muitas vezes também a espiritualidade os estudos e os documentos da igreja já analisando esse texto do evangelho de Lucas falavam da importância da presença de Jesus quando muitas vezes não só do ponto de vista temporal mas também do ponto de vista espiritual esse dia declina na vida de cada um de nós quantas vezes quando nós lemos Jesus então simulou que ia mais adiante quem sabe meus irmãos e irmãs poderíamos interpretar este versículo dizendo que quando Jesus simulou indo mais para frente é de fato muitas vezes o silêncio quando nós rezamos ou então a paciência que muitas vezes nós precisamos ter em determinadas situações de nossas vidas e aí desta forma a paciência requer de fato um exercício do qual nós procuramos constantemente Jesus Cristo e assim então eles dizem fica conosco Senhor é quem sabe do fundo do nosso coração aquilo que nós gostaríamos de poder dizer também fica conosco Jesus nesse momento em que eu estou precisando de mais paciência nesse momento que estou atravessando de fato como que o declínio de um dia onde a escuridão começa a tomar conta do meu coração e da minha vida e então fica conosco Senhor e aproximando-se entrou então para ficar com eles e uma vez a mesa com eles tomou o pão abençoou depois partiu e distribuiu a eles e então seus olhos se abriram e o reconheceram e o reconheceram e ele porém ficou invisível diante deles ficou invisível diante deles e dessa forma então os discípulos reconheceram Jesus ao partir o pão quando ele fez esse gesto para mostrar quem sabe quantas vezes também Jesus fez a mesma coisa e agora naquele momento em que eles precisavam reconhecer a vida de Jesus que ele voltou a viver que estava no meio deles o reconheceram justamente naquele bonito sinal do partir o pão se nós analisarmos bem no evangelho de João que nós iremos falar também Madalena que está chorando no túmulo de Jesus Maria Madalena quando ele aparece ela confunde com o jardineiro para poder dizer também que ela não reconheceu Jesus naquele momento porém a partir da frase própria do nome quando diz Maria e ela reconhece dizendo Rabune que significa mestre assim então aqui nessa narração do evangelho de Lucas nós percebemos que o reconheceram no partir o pão pensando para a nossa vida hoje como é que nós reconhecemos também Jesus meus irmãos e irmãs como é que nós em nossa vida podemos de fato mesmo diante da escuridão mesmo quando nós estamos com ele no coração da gente mesmo quando nós nos consideramos cristãos mesmo quando participamos da comunidade da paróquia ou quando nós nos consideramos católicos cristãos porém onde é que nós reconhecemos Jesus qual é o sinal que faz com que nós o reconheçamos em nossa vida tantos são os sinais muitas vezes nós não percebemos quando o silêncio nós precisamos tantas vezes para poder escutá-lo melhor quanta atenção precisamos diante de um mínimo detalhe que quem sabe fala muito mais alto do que uma espera constante daquilo que procuro e do qual posso encontrar num sorriso numa pessoa numa situação de vida lembremos do segundo livro dos reis do antigo testamento quando Elias viu Deus passar e primeiramente um trovão e depois uma tempestade e quando sentiu uma leve brisa ali então ele sentiu a presença de Deus assim também quem sabe o convite que os discípulos de Imaús nos fazem e o reconheceram quando ele partiu o pão nós o reconhecemos também quando na vida de cada um de nós e assim então eles ficam de fato Jesus some Jesus desaparece do meio deles e aí então os discípulos os seus olhos se abriram e o reconheceram ele porém ficou invisível diante deles e disseram um ao outro não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho quando nos explicava as escrituras não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as escrituras o que que faz lembrar a você esta frase dos discípulos será que muitas vezes não faz nos lembrar quando nós nos deparamos e estamos diante da palavra de Deus na nossa vida quando nós estamos diante da sagrada escritura e procuramos ler e procuramos entender ou então quando vamos a missa e que nós escutamos aquela mesma leitura que está sendo lida no mundo todo e a explicação do sacerdote o modo como o sacerdote entende o modo como o sacerdote absorveu a palavra de Deus e aí quem sabe confrontá-la depois dizendo quem sabe algumas coisas coincidem com o que eu pensei e com o que o sacerdote disse na missa ou quem sabe também ouvir algumas coisas e perceber algumas intuições na sagrada escritura que o sacerdote poderia quem sabe ter visto mas não viu dependendo da personalidade sempre de cada um essa que é a riqueza da sagrada escritura para cada um para cada um a palavra de Deus se mostra do modo com o qual nós necessitamos vê-la pense bem isso a palavra de Deus ela se mostra a nós a partir ou de acordo com a necessidade que nós temos de poder entendê-la e assim para os discípulos nesse momento para esses dois discípulos a experiência de poder escutar Jesus que explicava as escrituras era de fato a experiência que eles precisavam para poder abrir os olhos esses olhos que estavam fechados esses olhos que estavam de fato cegos cegos diante da grande maravilha que era a presença de Jesus ressuscitado naquele momento e assim então nós vimos que os discípulos vão naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém acharam aí reunidos os onze e seus companheiros que disseram é verdade o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão e eles narraram os acontecimentos do caminho e como haviam reconhecido na fração do pão fração do pão no momento em que Jesus parte o pão fração do pão agora em que nós vemos que eles contam aos discípulos nós o reconhecemos no partir do pão confirmaram aquela experiência que eles tiveram a tal ponto de poderem reconhecer Jesus naquele simples gesto isso pode também nos ajudar a compreender meus irmãos e irmãs que quando nós em nossa vida vivemos uma experiência profunda com o Senhor quando nós o reconhecemos naquilo que cabe a cada um de nós de acordo com a nossa necessidade de poder encontrá-lo de poder percebê-lo na vida de cada um de nós temos então a força de poder ir adiante e passar este anúncio passar essa informação eu vou quem sabe se pudesse ir no grupo de partilha na paróquia dizer a minha experiência com o Senhor ressuscitado é esta a minha experiência com Jesus Cristo é esta o modo como eu vejo Jesus Cristo na minha vida mesmo diante das dificuldades mesmo diante dos problemas mesmo diante de tudo aquilo que eu vivo é esta e aí aquela pessoa que de fato pode estar vendo que pode estar escutando diz assim olha aqui quem sabe a partir daquilo que falas eu também posso entender alguma coisa e então nós vimos que Jesus aparece aos discípulos e assim então Jesus continua a sua aparição agora aos onze naquilo que é o evangelho de Lucas com essa narração então dos discípulos de irmãos que fala muito para cada um de nós e assim então meus irmãos e irmãs que nós possamos ter no evangelho de Lucas a certeza do anúncio a certeza da luz do Senhor na nossa vida na vida de todos nós e assim que esta luz possa iluminar as nossas trevas possa abrir os nossos olhos para que o reconheçamos sobretudo quando nós estamos diante das escrituras Jesus mesmo explicava aos discípulos as escrituras hoje nós temos a Sagrada Escritura nós temos a igreja que nos fala constantemente por meio do seu magistério e que nos explica as escrituras que esta bênção que nós queremos dar para você meu irmão minha irmã seja para você para toda a sua família para aqueles que precisam e assim nós possamos sempre mais acreditar que o Cristo ressuscitado está vivo e presente no meio de nós o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém